Olá, pessoal! Meu nome é Elisângela, eu tenho 41 anos e sou aluna do programa Pense Leve, da Jéssica de Oliveira. Eu, até o momento, eliminei 29 quilos, pra sempre, hein? E tô muito feliz, porque não foi só emagrecer, mas eu transformei tanta coisa dentro de mim, sabe? Todos os exercícios mentais, viu? Exercícios mentais do programa, eles me ajudaram muito a transformar várias áreas da minha vida. Hoje eu sou uma pessoa mais segura, uma pessoa mais forte, né? Que se sente capaz de realizar tudo o que esse prédio dispõe, né? Nossa, eu ficaria aqui horas e horas falando pra vocês de tudo que eu consegui mudar, né? Mas, assim, a autoestima, gente, tá lá nas alturas. É muito maravilhoso. E antes de entrar no programa Pense Leve, da Jéssica de Oliveira, eu já tinha tentado de tudo, sabe? Todas as dietas novas da moda, né? Tentei, dieta de alua, dieta da sopa, de contar calorias, de contar pontos, cetogênica, enfim. Tudo que pode imaginar. Tomei remédio, né? Tanto pra emagrecer, como remédio pra tirar a ansiedade. Nossa, gente, chá, shake, enfim. Tudo aquilo que eu acredito que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo também já fizeram. Emagrecia, claro, emagrecia. Mas logo voltava, porque estava faltando algo. Só que hoje, hoje eu já descobri o que é e já consegui transformar. Gente, eu tinha chip de gordo. Mas o que é chip de gordo? A Jéssica vai explicar direitinho pra vocês. Mas com esse chip de gordo, eu emagrecia, mas logo voltava a comer, comia minhas emoções, enfim, engordava tudo novamente. Então, gente, era impossível manter o emagrecimento dessa forma. Só que hoje, hoje já não tenho mais esse chip de gordo. E hoje eu sei que eu serei magra pra sempre. Eu não vou voltar mais a engordar. Hoje eu já sei o caminho e que eu aprendi com a Jéssica, tá? Bom, era muito difícil, assim, resistir, né? Eu acho que na nossa vida de inferno, na vida de antes do Pense Leve, era muito difícil eu resistir a alguns alimentos, enfim. Principalmente, assim, massas. Pão, então, gente, eu era doida do pão. Hoje eu já resisto. Hoje eu vejo e não tenho aquela vontade. Parece, assim, um face de mágica. Mas não é. Eu mudei aqui, ó. É aqui a transformação, gente. E é tão maravilhoso. É muito, muito fantástico, sabe? Então, eu digo pra todas que eu tenho contato. Todo mundo que me pergunta o que eu fiz. Eu digo que eu estou fazendo o programa Pense Leve, da Jéssica de Oliveira. Que eu estou transformando a minha mente, sabe? Realizando exercícios mentais. E é tudo tão, tão maravilhoso, gente. E eu falo mesmo. Assino embaixo, porque eu sou prova viva. Sabe? São 29 quilos a menos. E pra sempre. Então, quem está em dúvida, está preocupada, né? Se vai dar certo, gente. Só vem e faça esse programa, porque ele é maravilhoso. Um grande beijo.